Música Teve uma época num passado distante que todo mundo, mané, todo mundo tava namorando. Inclusive o Dentola, filha da puta. Então eu tava na pista e tive que aprender a me divertir sozinho, no bom sentido. Só que ia rolar um arraiá na casa do tio Mike, regada a paçoca de tubinhos e outras drogas. Aí tentei persuadir o Dentola, só que ele estava inabalável. Porra Dentola, arraiá do tio Mike, mané. Paçoca a Vera, a gente tem que ir, né? Impossibler, ele falou que chamou umas amigas freelove e que preparou um garrafão de maigle flero. Tá me torturando a toa, molusco, não vai rolar. Parra, bicho, depois que o Cupido te deu uma dedada, aí tu virou praticamente um babuíno adestrado, mané. Não sai de casa por nada. Saio sim, cara, a gente sai, a gente se diverte. É vela então, porra. E as minas freelove? O que que tem? Ah, você sabe que eu vou sofrer nesse ambiente se eu tiver acompanhado, né? Então fica solteiro, caralho. Não dá, molusco, o Cupido me deu uma dedada. Mas, ó, eu não sou babuíno adestrado não, hein. Claro que é, Dentola. Claro que não. Agora deixa eu desligar que eu tenho um monte de roupa pra pendurar, mané. Posso pelo menos passar aí pra você me salvar a sardolinha? Chega aí rapidinho. Aí peguei o Calenbeck e parti pro Dente. Quando eu cheguei eu nem desliguei o carro, mané. Dei duas buzinadinhas. Dentola, acho que aquele teu colega tá aí. Anda logo com esse romance, tô te esperando. Algo me diz que ela não gosta de mim. Aí chega Dentola. De short de futebol e camisa gola polo. Que porra é essa? O que que houve, Dentola? Tá um pouco bipolar essa vestimenta aí. Porra, velho. Eu não consigo nem trocar de roupa, mané. Ela fica lá do sofá me pedindo as paradas. Não dá tempo pra fazer nada. Ela quebrou o pé? Não, maluco. Ela tá trabalhando. Ela tem o lance de um blog que ela fica escrevendo sobre novelas. Ela tem que assistir todas as novelas, mané. Então não dá tempo de fazer nada. Ela fica pulando uma novela pra outra. Aí não desgruda da TV e fica me alugando. E quando dá um intervalo? Aí ela muda de canal. Que escrave zo bonita, hein? Ah, mena. O Molusco também não é assim, né? Dentola! Anda logo, porra! Olha aqui, Molusco. Sardola. Bom proveito. Aí Dentola se virou e foi embora. Com aquela roupa bizarra. Não era mais o velho Dentola de guerra. E da janela, Ritinha, me olhava como se tivesse ganhado uma partida. E de fato ganhou, fudeu. Só me restou partir sozinho. Aí cheguei no Arraia e já tinha uma galera. Tinha umas barraquinhas. Tinha um pau de sebo grande pra caralho. Tinha até uma igrejinha de papelão pro casório. Estilo Chico Bento. Aí de repente chegou a mensagem do Dentola no celular. Devia ter ido, Molusco. Mané, com aquela porra daquela cabeça dele de dinossauro gigante. Cabeça gigante. Molusquinho, cadê Rato Branco? Pode esquecer o Rato Branco, Tio Mike. Dentola foi abduzido pela mulher novela. Ih, é uma cumba, mané. Eu conheço a mina dele de outros terreiros. Tu acha que ela fez feitiço com dente, mané? Tenho certeza. Essa porra não funciona, não. Claro que funciona. Pegou o penteio do Dentola, amarrou no sapo e arremessou pro sapo de cima da ponte, mané. Se for a ponte de Rio Niterói, fodeu. Ah, tá. Aí por causa disso ele ficou vidradão na mulher. Exatamente. Ah, Tio Mike, não fode. Feitiço é meu ovo, mané. Tomar no cu. Então me explica como é que o Dentola, o ser mais doente no quesito bike, pode estar tão de vara curta. Logo ele, que sempre disse ter um coração de labrador, várias donas e o caralho. E agora tá assim? Explica aí, como pode? Pensando dessa forma, acho que só feitiço mesmo. Tô falando. Então tá, como é que faz pra cancelar esse feitiço? Como faz? Marreta da verdade. É o quê? Pegar uma marreta e dar uma marretada nos cornos do Dentola, é isso? Praticamente isso. Só que com aquela marreta ali. Tio Mike aponta, amigo. E a nada mais e nada menos que Erika Valeria Mané. Simplesmente a maluca mais gostosa de Sula City. Não que tivesse várias gostosas, mas caralho. Aquela era lá do Vale do Eco, mané. Ah, eu quero ser gostosa. 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 E Dentola já tentou ali diversas investidas, dezenas de vezes, se fudeu em todas. Sei lá pro que diabo, Tio Mike associou Dentola a Erika Valeria Mané. Aí Tio Mike assinou pra ela, chamou, ela veio com uma sainha, amigo. Saia desse tamanho. E brother, uma perna, que na real eram duas, de pura potência, compadre. Tinha mais músculo naquelas pernas, tinha mais músculo naquelas pernas que no meu corpo inteiro. Muito mais. Ah, Erika Valeria. E eu sei que ela era a noivinha da parada, mané. E ela veio toda a serelé. Fala, Tio Mike, me chamou? Chamei, preciso de um favorzinho seu, Erika. Sabe o Dentola? Dentola? Quem é aquele garoto chatão com dente de cavalo? Ele mesmo. Sempre que ele passa por mim, todas as vezes ele pergunta se é meu aniversário. E eu digo que não, ele me dá os parabéns assim mesmo. É, dá pra entender o Dentola. Então, você é a noiva aqui do casório do Arraia. Queria que você gravasse um vídeo, toda sexy, mais sexy, pedindo o Dentola em casamento. Pra ver se ele anima. Tá maluco, ele vai me alugar até o ano que vem, pode esquecer. Por que que ele não veio? Porque ele foi abduzido pela mulher novela. Hã? Mulher novela? Ele se tornou praticamente um panda. A mulher dele fez feitiço e já era. Ah, fala sério, ele deve estar feliz com a namorada dele. Vocês homens são todos uns babacas que acham que a vida é só zoeira. A garota deve ser mó gatinha, eles devem estar assistindo filme de conchinha, namorando. E vocês aqui, tudo maluco, querendo um amiguinho. Você sabe quem é, pô. Ritinha. Ritinha? Que Ritinha? Ah, não. Sim. Vai dar confusão lá com o teu ex. Hã? É o quê? Dentola tá namorando aquela pistoleira. Que coisa, né? Ela tem um lance com os meus homens, não dá pra entender. Como assim? Você acabou de falar que o Dentola é chata, Vera. Ela deve ter visto o Dentola me xavecar e já se antecipou, filha da puta. Ela tem essa mania, foi com o meu ex, agora com o Dentola. Ela me persegue, ela quer ser que nem eu. Ela compra roupa igual. Ela corta o cabelo igual. Pinta a unha da mesma cor. Ela é maluca. Porra, meio doentio isso, hein? Meio se ela fosse baixinha, né? Pelo visto é doentio por inteiro, mano. Coitado do Dentola. Tá fudido. Vou gravar esse vídeo então. Quero ver se ele não vem aqui depois desse vídeo. É assim que se fala, porra. Agora sim. Senti firmeza nessa parada. Aí, Molucho. Filma aqui, ó. Sei que você tem a manha. Demorex. Lindona, olha pra aquela lente ali e mostra quem manda nessa porra. Bicho, era que a Valera veio na minha direção. E a bike era enorme. Tinha estrutura, te me dava legal. Apertei o rec e comecei a suar. Ela lambeu os lábios de uma forma que me deu taquicardia. E piscou em câmera lenta pra mim, quer dizer, pra câmera, e mandou. Dentinho, hoje pode ser o seu dia de sorte. Depende apenas de você. Vem cá, casa comigo hoje no Arraiá do Tio Mike. Tô te esperando. Termina o vídeo com ela dando aquela lambidinha no lábio de novo, mané. Mandei pro Dentola e 10 segundos depois o fio da puta me respondeu. Que se foda-se. Não sei direito o que isso significa, mas também nem deu tempo. A porra da bateria do celular foi pro caralho. Não deu pra perguntar. E Erika Valeria foi se arrumar de noivinha. E o Tio Mike chegou com uma garrafa, com um troço dentro, que parecia a lama. Encheu dois copos e me deu um. Frio Dentola, molosquinho. Um brinde ao rato branco. Será que ele vem mesmo, Tio Mike? Essa resposta pode ser tipo, que se foda-se, vou ficar por aqui. Duvido, Dentola é doente. Agora para de me enrolar e bebe logo. Isso aqui é o Miguel Flero? O próprio. E esse ano tá especial e você não vai escapar igual o ano passado. Bebe logo. Na real, eu sempre amarelei de tomar o Miguel Flero, mané. Não pelo efeito, que foda-se. Pela maneira root que o Tio Mike faz a parada. Primeiro que ele mistura tudo que é líquido e alcoólico num balde pra lá de esquisito. Tudo que tu possa imaginar. Etanol, mertiolate, caninha 51, porra toda. E reza a lenda que ele amassa os limões com os pés, mané. Se vocês tivessem ideia de como é o pé do Tio Mike, vocês entenderiam por que eu não bebo aquela porra. E por último, pra completar, ele joga um tubo de house preto dentro daquela merda e mistura. O house é pra ficar refrescante. Mas tu lavou o pé antes? Sabe que isso é boato, né? Mas eu lavei. Virei num golão e senti o gosto da morte arranhando minha garganta. Quando eu terminei, eu olhei pro Tio Mike e eu vi nitidamente o Tio Mike sair de registro assim, ó. Isso aqui significa que fodeu, mané. Caralho, Tio Mike, isso tá sinistro, mané. É que tá com tabasco, mané. Você vai ver quando fomejar, vai aparecer um sabre de luz. Que filho da puta, mané. E aí, vamos acender aquela fogueira de bolsa? Ah, sei lá, você sabe que eu não gosto mais, né? Acho que eu parei. Ah, você acha? Então tá bom. Onde é que eu posso carburar? Então, eu acho que parei, mas não tenho certeza. De qualquer forma, eu vou contigo pra fazer companhia. Aí, beleza, né? Fomos lá pra trás, no meio dos carros, tostar um e ficamos encostados atrás de um pajarão. Aí, acendi a sardola e puxei por mim, pelo Tio Mike e pelo Dentola, mané. Ah, bateu uma onda forte. Aí, eu olhei pro lado. Tio Mike tava com a mão estendida, como se tivesse pedindo esmola. Que mão é essa, Tio Mike? Quer torrar? Não, mas vai que de repente cai por acidente. Quer ou não quer? Tá bom, eu quero, quero sim, mané. Mas também quero ressaltar que não gosto tanto. Então não, Tio Mike, porra. Eu não vou desperdiçar mobdique com uma pessoa que não sabe se gosto ou não, né? É mobdique a própria. Peguei com um dente. Hum, adoro peixão. É baleia, Tio Mike. Então, olha só, bate no peito e diz assim, ó, gosto muito. Ah, de novo essa porra. Passei pro Tio Mike, que usou a força do seu pulmão atlético e ficou que nem um baiacu. Inflado de fumaça. Ele fez isso três vezes e na terceira a cara dele parecia até que tinha sido pisoteado por elefante. De pão gelérico ficou. Aí peguei a ponta que tava na mão dele e guardei no bolso. Peixão é foda. É baleia. De repente, o pajarão começou a se sacudir todo, mané. Tava rolando sexo animal dentro do carro. Aí fiz sinal pro Tio Mike não fazer barulho e sair fora, né? Porra, quando eu me virei, dei um escorregadão no meio fio. E uma puta cotovelada no pajarão. Aí eu olhei pra dentro de relance e o casal tava me encarando. Só que eu não olhei suficiente pra identificar ninguém, tava loucão. Me ajeitei e comecei a andar, né? Aí eu só escuto a porta do carro abrir. Molusco? Malandro. Olha a merda na sua configuração mais bizarra. Duvido vocês adiviaram que era. Duvido, duvido. Era ninguém mais. Ninguém menos. Que é a namorada do Dentola, mané. Glá, 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 glá. Me fez de idiota, né? Ué, Ritinho? Vocês vieram? Então. É a Dentola que tá aí? Fala, Dentola. Não é o Dentola. Olha, Molusco, só finge que você não viu nada. Tá ok? Só isso. E olha só, não impede essas paradas, não. O Dente é meu brother. Não vai rolar. Eu sei, Molusco, é por isso mesmo. É pro Dentola não sofrer. Eu amo o Dente. Só que eu tô dando um relax aqui. Não tem nada de mais. Você entende, né? Olha só, Molusco, o recado é o seguinte. Vê se não tenta me fuder, tá? Senão eu termino com a amizade de vocês fácil. É mesmo? É mesmo. Eu digo que você me azarou, chora um pouquinho. E você acha que o Dentola vai acreditar em quem? Antes que eu pudesse mandar ela se fuder, malandro. Saiu um valete do carro. O maluco gigante com uma tatuagem enorme, escrota, assim, tipo a do Rafinha abaixo. Só que um pouco mais bem feita. Aê, o que que tá pegando aí, ó? Nada não, Jorjão. Molusco já entendeu o recado, não já? Não, claro que entendi. Não vi nada, ó. Não vi nada. Não sei de nada. É bom mesmo. Aí, rala peito, compadre. Se esplanar, já sabem. Pode deixar, Jorjão. Aí, sai fora dali antes que Jorjola se soltasse da corrente, né? Quando cheguei no Arraiá, vocês não vão acreditar de novo quem tava lá. Todo serelepe. Uma porra de um baseado preso atrás da orelha igual um padeiro jamaicano. Já com um copo duplo de meigolflero na mão, assim, rodando. O Dentola, mané. Ah, nada na vida é tão bizarro que não possa piorar um pouco. Dente, você veio. Pô, que bom, mané. Escapei rapidinho enquanto o Ritinha foi tomar um café com a amiga. Tô me sentindo leve, Molusco. Escapou pra casar com a Erika Valeria no meu Arraiá. Escapei pra respirar, mané. Tava muito sufocado, mané. Ritinha ciumenta ao extremo, mané. Então, Dente, olha só. Queria falar uma parada contigo sobre a Ritinha. Já sei, Molusco, que ela tava me escravizando. Conheço essa história toda e blá, 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 blá. Mas finge que hoje é minha despedida de solteiro, mané. Eu gosto da Ritinha. Eu vou ficar com ela, sacou? Finge que hoje eu vim aqui casar de mentirinha só pra me divertir. Tão meus amigos aqui. Não vamos falar sobre isso. Vamos zoar. Vamos falar de coisa boa. Ih, tá na hora do casório. Eu do Arraiá do tio Mike. Eu vou até ali pegar o microfone e já volto. Ah, Molusco, procura a noiva e traz ela. Depois a gente fala, Dentola. Meu amigo, quando eu avistei a Erika Valéria vestida de noivinha na casa do tio Mike, que Deus do céu, mané. Mesmo macumbado, Dentola é um cara de sorte, mané. Dentola é um cara de sorte. Só que tinha algo estranho. Ela tava meio que com a maquiagem borrada. O que que houve? Tá chorando? Nem casou com o Dentola e já tá bolada com ele? Não, coitado do Dentola. É um vacilão que eu tinha marcado aqui. O nome dele até rima. Jorjão vacilão. Peraí, você falou Jorjão? Ué, conhece o Jorjão? Você viu ele por aí? Então, é... Atenção todos. Chegou a hora do momento mais maneiro da Arraiada do tio Mike. O casório. É maneiro porque é brincadeirinha. Tô zoando. Cadê a noiva? Senhorita Erika Valéria, o seu noivo Dentola, lhe aguarda aqui no altar de papelão. Quem quiser meiga o flero, tem ali no cantinho. Chegamos no campinho. Dentola bonitinho, arrumadinho. Botaram uma gravatinha nele, sabe? Pintaram o dentinho dele de preto. Ficou bonitinho. Quando Dentola avistou Erika Valéria de noivinha mané. Nossa, olha a noiva aí. A Nariegua. Caralho. É, Dentola, balançou que eu te conheço, rato safado. Tem que acreditar, mané. Porra, balancei, bicho. Imagina se a Ritinha desconfia que eu fugi pra casar no Arraiada do tio Mike. Dent, escuta teu brother. Eu tô tentando falar... Ô, ô, que caralho é essa que tá acontecendo aqui? Escuti o nome do Dentola no microfone e não acreditei. Que porra é essa? Tu é muito cara de pau, hein, Dentola? O que eu falei pra tu ficar fazendo? Ritola veio puta da vida carregando um pedaço de pau na mão. E Jorjola veio por trás dela tentando conter a fera, mané. Só que não tava dando certo, não. Jorjão? O que que tá fazendo com essa pistoleira? Então, eu... Ô, cala a boca aí, eu sou a vaca. Você que é vaca que fica roubando meus homens? Jorjão, Dentola. Aí, Dentola, se deu bem. O quê? Dentola é seu homem? O que que é isso, Dentola? Me explica isso. É só na Arraiada do tio Mike aí. É de mentirinha. E você, Jorjão? Tava onde que não atendia minhas ligações? É... Eu... Tava lá chanfrando o ritinho no pajarão que eu vi. Pronto, falei. É o quê? É o quê? Caralho, eu vou te matar, meu irmão. O que que eu falei contigo? Caralho, o Jorjola partiu pra cima de mim, mané. Que tive cá entre nós somente a reação de correr pra caralho. Eu olhava pra trás e o maluco vinha e dei um olhar na fogueirinha. Que assim, passei no meio dos carros voados, corri pra caralho. Só que, mané, achei que tivesse um portão de saída pelos fundos à direita. E, na verdade, sequelei. À direita era um muro, mané. Acabou caminho, acabou esperança. Fudeu, parei sem fôlego. E Jorjão chegou com sangue nos olhos. Ah, molusco, vou te machucar, mané. Ah, velho, eu não fode. Acabei de te salvar. Tu tá maluco? Porra, te tirei do olho do furacão, caralho. Tu traiu a Erika, sacaneou o Dentola, tá todo errado. Mas é pra ser um combo de merda. Agora, pelo menos, é só tu sair por ali de fininho e evitar o estresse todo. Por falar em fininho, tem até uma pontinha aqui. Pra que brigar, velho? Se a gente pode torrar um. Não é que tu tem razão? Sente essa porra aí, ó. Faça as honras da casa. Oh, pode largar o molusco. Relaxa, Dentola. Tamo torrando um aqui. Jorjó, olha de boa. Chega aí. E aí, Dentola? Foi mal ter pego a tua mina, velho. Ela não falou nada. Tu também nem perguntou, né? Mas tudo bem. Eu acho que eu também não perguntaria, não. E como tá o clima, Dentola? Tio Mike deve tá bolado, né? O cara começou a rolar uma DR entre as duas. Lance de infância. As duas são na porrada. Elas têm treta desde pirralha. Vão se bicar o resto da vida. Atenção, atenção. Depois de mal entendido, selamos a paz aqui entre os envolvidos. E no Arraial do Tio Mike, no casório da Arraial do Tio Mike. Em vez de um casamento, agora a gente vai ter dois casamentos nessa porra. Portanto, chamando o noivo Dentola. Dentola, compareça aqui ao recinto. Que sua noiva retinha lhe aguarda, mané. E o mais novo noivo. Novo noivo é engraçado. Jorjola, compareça também. Porque sua noiva, Erika Valeria. Ah, Erika Valeria. Lhe aguarda pro casório. Olhei pros caras que levantaram no susto. E lá na quadra, mó coro comendo assim, ó. Dentola, Jorjão. Jorjola nem pensou duas vezes. Polou no pageirão, ligou o carro, abriu a janela e chamou. Aí, quem quiser meter o pé, aproveita que a hora é essa, hein? Aí, era a hora da verdade, né? Olhei pra Dent, sabia que ele tava apaixonado, enfeitiçado. Sei não. O Dentola olhou pra mim num olhar triste, profundo. E as pessoas lá atrás gritando. Dentola, Dentola. Mesmo sabendo que aquela porra era uma mentirinha, mané. Existia um simbolismo ali muito importante. Aí, ele respirou fundo. E mandou. Que se foda-se. Molusco, promete uma coisa pra mim, mané. Por favor. Fala, Dentola. Sempre que você perceber que eu tô domesticado, cansado, sem vida, mané. Me tira de casa, por favor. Me tira a força. Pode me jogar em qualquer lugar, mas me joga no mundo, mané. Vou fazer o mesmo por você, valeu? Valeu. É isso. Vida nova. Vamos zoar. E aí, casal 20? Vamos pra onde? Não sei. Que horas tem? São 3 da manhã, tá cedo ainda. Pode escrever, deixa eu pensar aqui. Tem a basement, mas longe pra caralho. Tem o tá na rua, mas até a gente chegar lá já acabou. Tem a vila mimosa. E aí, Dentola, o que que tu sugere? Dente? Dente? Eita, que pariu. Eita, que pariu.